Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Timberborn aqui no canal do Wacky, mais um prazer ter vocês comigo, e galera, eu tô com esse jogo aqui já tem algumas semanas que eu queria ter trazido pra vocês, mas eu ainda não consegui, muito obrigado os desenvolvedores por terem disponibilizado aqui pra eu trazer esse maravilhoso Coland Simulator aqui pra vocês, e galera, Timberborn, ele tá em beta fechado, se não me engano lá no site vocês conseguem se cadastrar pra tentar receber um aqui, mas o principal, galera, Timberborn é um Coland Simulator, tá? Ele não é um Survivor, não tem nada de sobrevivência nele, ele é um Coland Simulator, ela é bem cheia, desenvolvemos vários elementos, contudo, ao invés de nós termos pessoas, nós termos castores, e o jogo ele traz algumas inovações bem da hora que eu quero mostrar pra vocês, tudo bem? Então, vamos começar uma nova jogatina, existem alguns tipos de raça aqui, tem o Eager Beaver e o Offense Beaver, tá? Mas eles ainda não estão habilitados, porque você tem que jogar e atingir certos objetivos pra você conseguir habilitar eles, e eu ainda não joguei até esse ponto Vamos jogar aqui com os Beaver comuns, né? Vocês vão ver como que eles são E por enquanto tem três tipos de mapa, galera, é importante lembrar, isso aqui tá em beta fechado, tá? Não quer dizer que a interface gráfica, a interface gráfica vai ser assim pra sempre, tudo bem? Assim lá como o Foundation vai mudar pra caramba a interface gráfica, pode ser que esse jogo mude também Então, é importante você ter isso em mente, tá? Então, nós temos os canyons, temos as islands, temos as waterfalls, eu acho que o waterfall faz mais sentido pra Beaver, no geral, pra castores Com tudo, eu vou jogar nas ilhas, porque eu já joguei nas ilhas, e eu acho que vai ser um gameplay mais fluido, então, let's go, baby! Ok, galera, aqui começou a nossa jogatina, tá? Aqui vocês podem ver o que eu tenho, tá? Nos meus estoques e tudo mais, vocês podem ver aqui os componentes de ciência, nós temos que produzir ciência pra habilitar certas construções Hoje eu vou mostrar pra vocês, nós temos 130 berries, frutinhas, né? Basicamente, o que dá pra gente sobreviver aqui por algum tempo E nossa média de bem-estar, por exemplo, tá em 3, e nós temos alguns objetivos aqui, que é os objetivos de habilitar as próximas raças, né? Eu preciso de 8 ou preciso de 11 pra habilitar todas as raças aqui, ok? Mostrando isso pra vocês, aqui estão nossos beavers, hello there, ó nossos amiguinhos aqui Eu vou renomear eles, vocês podem ver, clicando neles tem um nome aqui, eu vou renomear cada um deles já já Mas antes de renomear, eu quero mostrar que cada um deles tem algum tipo de necessidade Se essa necessidade é atendida, você ganha alguma coisa Por exemplo, se eles têm diversão, eles trabalham 15% mais rápido Se eles têm vida social, eles têm fertilidade de 50% a mais Se eles estão bem nutridos, eles têm mais expectativa de vida, tá vendo? Então, tudo isso aqui vai contar na hora de contar o bem-estar e contar o quão bom esse beaver está trabalhando Enfim, coisas desse tipo, acho que deu pra vocês entenderem, né? Deixa eu fazer um corte aqui rapidinho, galera, só pra renomear nossos beavers, eu já volto com vocês Ok, galera, renomeei todos os beavers aqui, inclusive as criancinhas, nós temos 7 beavers adultos E 4 crianças, eu já renomeei duas, não sei cadê as outras duas Deve estar aí debaixo deles, sei lá, alguma coisa assim Depois a gente acha esses caras Perfeito Então, a primeira coisa que eu vou fazer, galera, é cuidar das necessidades básicas dos beavers, tá? Porque eles não têm água estocada Depois você pode fazer encanamentos, coisas desse tipo Bem interessante de jogo mesmo, vocês vão ver como que esses castores são Eu vou tentar falar castores, galera, mas é difícil pra mim São inteligentes, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é construir um local pra se pegar água aqui, galera E pra fazer isso, nós vamos precisar de algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês Deixa eu só lembrar onde é o negócio de pegar água Porque eu sempre me perco... é isso aqui, pronto Eu quero exatamente aqui, pronto, ok Então, isso aqui, nós vamos pegar água Mas repara que precisa de madeira, né? E nós não temos madeira aqui, ó Nós não temos nada de madeira Então, como que eu vou fazer isso? Deixa eu pensar Isso aqui eu quero colocar fazendas Isso aqui vai ser nossa zona industrial Então, na verdade, eu posso ter madeira aqui Não seria ruim ter madeira aqui E eu acho que aqui eu também posso ter madeira Vocês vão ver que madeira é um componente extremamente necessário Que vai fazer muita falta o tempo todo, praticamente Então, zona industrial, fazendas, madeira Talvez madeira aqui também E basicamente é isso, né? Basicamente é isso aqui Eu faço algumas casas Porque a coisa subcasas pra cá Acho que tá ok Acho que ficou bacana essa linha de raciocínio Vamos lá Então, o que eu quero fazer aqui, galera? Só pra gente entender Eu preciso de storage Não adianta eu mandar esses caras coletarem madeira Se não tem um lugar pra eles colocarem a madeira Tá, galera? Isso é uma coisa que tem nesse jogo Então, deixa eu colocar isso aqui pra cá Eu acho que aqui está ok Já que a madeira vai vir de cima Certo? Acho que aqui tá ok Perfeito Depois nós vamos passar algumas estradas Não vou passar agora só pra não ocupar demais nossos beavers Deixa sem estradas por enquanto E aqui nós vamos cortar todas Vamos cortar todas as madeiras que já podem ser cortadas, né? E deixa eu cortar essas aqui também Importante Ah, galera, repara Isso aqui ficou verdinho Isso aqui ficou branquinho Tá vendo? Já vou mostrar pra vocês o porquê Tá? Já vou mostrar Vamos pegar isso aqui também Eu gostaria de pegar As berries aqui também Importante pra gente ter comida Aqui também se tiver E aqui também se tiver Não Aparentemente só tem aqui Perfeito Repara, galera, que isso aqui Tá verdinho Isso aqui tá branquinho Tá vendo? E aqui tem algumas verdinhas E o resto tá tudo branquinho Tá vendo? Por quê? Porque a nossa extensão de trabalho É somente essa Certo? Eu não consigo construir Ou fazer qualquer outra coisa Do tipo Pra longe dessa extensão Então como que eu faço Pra aumentar essa extensão? Basicamente, galera Eu tenho que vir aqui E trabalhar E construir um builder flag Ou então Qualquer outra coisa Eu vou construir uma builder flag aqui Porque eventualmente Nós vamos construir coisas aqui Tá? Então vai ser uma builder flag Por aqui mesmo Deixa eu colocar essa builder flag Olha eu tentando rotacionar Como se fosse Stoneheart Stoneheart é o único jogo Do mundo Que você rota Não, não é É... Nomoria também Eu acho que se não me engano Você também rotaciona assim Não, mentira Nomoria não Nomoria você rotaciona a câmera assim Mas enfim Que você rotaciona no ponto E na vírgula Tá? Stoneheart Você faz isso O geral dos jogos É com R Mas eu ando jogando tanto Stoneheart Que eu tentei rotacionar aqui No ponto e vírgula Galera Ok Deixa eu construir isso aqui Isso aqui vai aumentar nosso range pra lá E desse lado aqui Eu vou... Isso aqui vão ser fazendas, né? Então na verdade Isso aqui eu tenho que eliminar Essas árvores daqui Desse lado aqui, galera Eu vou construir uma... Se não me engano Cadê? Deixa eu achar Não é builder flag Não é builder flag É isso aqui Lumberjack Perfeito Tem que ser dentro da nossa zona também Olha eu tentando rotacionar de novo Como Stoneheart Meu Deus do céu Então você fica ali Perfeito Então deixa os nossos beavers trabalharem Tá? Aqui já tem algumas coisas pra eles fazerem Acho que isso tá maravilhoso Por enquanto eu tenho Quatro workers aqui Eu vou colocar um terceiro Não tem muitos beavers, né? É importante ter essa noção Todos eles podem trabalhar Mesmo os que estão desempregados Tá vendo? Eles podem vir aqui cortar coisas Nós temos um lumber flag jack aqui Então aqui nós já temos pessoas trabalhando Tem um aqui Isso deveria... É, sei lá Não quero Ah, não quero ninguém aqui Sai daqui Vai fazer outra coisa Sei lá Tudo bem Então esse cara aqui também tá trabalhando nessa região Também não precisa de ninguém aqui Bom, whatever Tem um builder ali Perfeito Eu preciso que eles construam isso aqui também Tragam essas... Madeiras pra cá Nossos constones 3 de 3 Perfeito Por favor, traga pra cá Porque isso aqui é uma preocupação minha, tá? Deixa eu fazer uma coisa, galera Aqui nessa zona Eu mandei... Eu mandei que somente as árvores prontas sejam cortadas, né? Na verdade eu quero cortar tudo Eu não quero árvore aqui, basicamente Se as coisas acontecerem Eles estão trabalhando, fazendo isso Eu já tenho meu estoquezinho aqui Eu já tenho os pontos aqui Feitos E já já nós vamos começar com as nossas fazendas, por exemplo Fazenda não é exato... Na verdade fazenda é muito bom pra construir comida Contudo Existem alguns tipos de fazenda Vocês vão ver na hora que nós estamos construindo as nossas Eu preciso derrubar isso aqui Pra que... Pra que... Enfim Isso aqui seja pronto Cara, por que que ninguém tá construindo isso aqui? Você não pode ter o material Madeira Como assim não pode? Eu tenho 16 madeiras aqui What the fuck Ah, fala sério Fala, fala, fala sério Sério isso? Isso aqui não tá no range É porque... Ok, peraí, galera Eu preciso de um builder Flag Nessa zona aqui Porque senão vai dar errado Adivinha como que eu tentei rotacionar? Eu acho que isso aqui tá fora da zona... É Esse pontinho aqui, exato Tá fora da zona De construção Então deixa eles fazerem isso aqui E provavelmente com esse builder aqui Eles vão conseguir Trabalhar Deixa eu pausar isso aqui Hum Ok Deixa a noite passar Espero que eles construam aqui agora Você deveria construir aqui, certo? What the fuck Por que que você não tá construindo meu negocinho? Deixa eu Colocar Uma estradinha aqui Talvez assim ele consiga Estradinha Depois da estradinha aquilo ali, certo? Why? Por que que você não quer construir meu negócio de água? Qual o problema? Ok, jogo Já que você quer trollar Tudo bem Deixa eu colocar aqui O meu negócio de água Do lado aqui Impossível esse Não dar certo, certo? Tá O pessoal já tá reclamando de água Obviamente É Só construir o negócio É Aqui, esse aqui deu Tudo bem É que meu estoque de madeira Não tá perto o suficiente Isso aqui Se eu clicar no estoque Ele tem um range Tá vendo? Tá vendo? Então o maior problema É o range do estoque Ok Então provavelmente Eu vou precisar de outro estoque De madeira Nessa direção Sim, tá? E eu vou colocar Acho que ele aqui Tá ok Agora o negócio de água Lá pra beber água Tá pronto Galera pode ir lá e tomar água E não morrer de sede Por favor Não morram de sede Não é legal Aguinha Pra todo mundo Tá pronto Ok E agora eles podem construir aqui também Pra eles estarem em dois lugares Pra tomar água E isso tá ok Isso tá bem ok Vai beber água Ufa Pronto Se eles ficarem sem água Galera Eles morrem Tá? Só pra deixar isso claro Então perfeito Aqui eu vou passar uma estrada Nessa direção E eu posso começar a construir Minhas fazendas desse lado Tá? Então vamos pensar nas fazendas aqui Ok Eu realmente preciso eliminar Essas árvores primeiro Vou colocar uma fazenda aqui Se não me engano A fazenda de batata Não é do mesmo tamanho né Acho que era mais ou menos Do mesmo tamanho Colocar algumas fazendas de batata E uma fazenda de carrot Aqui O problema que eu tô vendo Aqui cabe três fazendas exato né Que porcaria Que eu queria passar uma estrada pra lá Bom Eu vou passar ela Eventualmente Ok 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 Então nós temos madeira Nós temos lugar pra beber água Então a coisa já começa A dar aquela modificada né Eu preciso despausar isso aqui Pra eu ter range Nessa direção aqui Pra gente cortar aquela madeira ali Isso é importante pra gente Eu tenho pessoas trabalhando aqui Não Tem pessoas trabalhando aqui Tenho E aqui Tenho também Talvez Talvez eu não precisasse Isso aqui Porque como já tem Esse builder aqui Eu já tenho um range Pra essa direção Isso tá ok Isso aqui também Pra essa direção Tá ok Um desses dois não precisa Isso vai me economizar Um beaver pelo menos né Deixa o dia amanhecer aqui Nós vamos setar Nossas próximas construções Galera Uma das coisas Nós vamos precisar Tá Eu preciso de ciência Eu preciso de casas Pra esses builders Vamos começar a trabalhar Nossas casas primeiro Tá Então essas casinhas aqui Eu vou colocar elas desse lado Acho que isso Vou colocar um de distância aqui Porque eu acho que fica mais bonito Vou colocar casinhas assim Acho que assim também Tá ok Um, dois, três Acho que eu preciso de exatamente Seis casas Talvez aqui pra cima Ou assim Acho que eu gosto delas assim Deixa as casas serem construídas E isso aqui já vai dar um up Pra gente né Talvez Eu acho que eu preciso de exatamente Seis casas Pra todos os builders Terem moradinhas Eu sinceramente acho isso Depois nós vamos fazer Nossas estradas Porque eu não quero gastar madeira Com isso Ainda Tá Então ok Perfeito As casas ali Uma das coisas Que vai ser bem importante Aqui pra gente também É a geração de ciência Tá Então já vou começar Com uma geração de ciência aqui Básica Uma Eventualmente Eu vou colocar uma segunda aqui Mas essa aqui Eu vou pausar Tá Quero construir só uma por enquanto É só pra demarcar o lugar aqui Esse estoque Deveria ser um pouquinho pro lado Estaria mais feliz com ele Mas tudo bem Essas coisas acontecendo Então tem um estoque de cá Um estoque de cá Falta madeira Essa coisa aqui não tá Essa coisa aqui tá ativa Mas eu estou sem rente Por esse lado Não sei exatamente por que Ah Por que Isso não faz muito sentido Porque isso aqui é uma builder flag E eu tenho distância pra cá Agora Essa aqui é uma builder flag E eu não consigo tirar Essa madeira aqui What the fuck Vamos construir um lumberjack aqui Lumberjack flag Pronto Ok Só vai Deixar aquilo ali acontecer Pra que a gente consiga tirar Essa madeira aqui E eu preciso muito tirar Essa madeira e essa Pra que a gente comece a passar Nossas fazendas Inclusive Esse aqui já deu uma fazenda de cenoura Ainda não dá Crap, crap, crap Espera Vamos cancelar isso aqui Cancela isso aqui E trabalha desse lado Acho que é um pouco mais interessante Pra gente Lumberjack Deixa o lumberjack ficar pronto Falta o que aqui Falta construir basicamente Perfeito Eu vou diminuir isso aqui O metal trabalha Legal Temos o builder aqui também Pra construir Isso tá ok Legal Agora nós podemos começar A ter nossas carros aqui Inclusive como eu tô de comida Bem mal Não tô bem de comida não Talvez fosse interessante Pra gente Construir um Gator flag Aqui também Pra que a gente consiga pegar Essas coisas aqui Depois a gente pode eliminar Essas coisas aqui Não tem problema não Talvez esse lan O build Vou precisar Isso aqui Consegui construir lá Não Ok Deixa esse cara construir ali Isso tá ok Então Carro do flag Beleza Então a estrada passando pra cá Isso tá ótimo Talvez eu precise de armazéns Também né galera Aqui embaixo Eu tenho uma warehouse pequena Que cabe 200 Tá vendo É um warehouse E em cima tá o builder's hut Então Isso aqui é o lugar Dos trabalhadores Os construtores Vamos dizer assim E isso aqui É o lugar do warehouse E ele tá construindo Um sobre o outro Vocês vão ver Que mais pra frente Nós temos as opções sim De construir uma coisa Em cima da outra É bem interessante Pra falar a verdade Deixa eu fazer um pause Aqui nesse builder Isso aqui tá com um de um Seria interessante ter Ok Tem um getter aqui Você vai conseguir pegar Esse getter Você vai conseguir pegar Aquelas coisas Desse lado aqui Eu tenho uma builder flag Desse lado aqui Eu tenho um lumberjack Deixa eu ativar o lumberjack Esse builder flag Eu não preciso exatamente dele aqui Ok Eu não Eu não sei Por que ele não tava Consumindo isso aqui Talvez por causa do builder mesmo Porque esse builder aqui Ele vai até lá na frente Não vai? Não vai Então perfeito Então isso aqui tá ativo Tranquilo Deixar as coisas acontecer Não tem Waterhouse Oh crap Eu vou precisar de uma Waterhouse aqui perto também Crap, crap, crap Tá Vamos fazer isso então Galera Storage Eu quero uma Small Warehouse Seria interessante Talvez assim Não Acho que aqui mesmo Acho que aqui tá ok Isso é importante Deixa eu pausar isso aqui Dioblis, Builder Flag, etc Isso aqui tá tudo ok O bem-estar deles também tá ok Falta o Waterhouse Pra gente pegar essas frutinhas aqui Tá ok Tranquilo Aqui também Provavelmente eu vou precisar Se bem que Isso aqui Tá na distância desse Waterhouse Não tá? Tá sim Todas as coisas que eu construí aqui Vão estar mais ou menos Na distância do Waterhouse Tranquilamente Perfeito Eu quero esperar Aquilo ali ser construído E tem as Carrots aqui também Ah Madeira é um problema Definitivamente Madeira é um problema Galera Isso porque eu nem construí As estradas Tá Eu fiz um pause Nas estradas aqui Exatamente Porque eu achei Que nós iríamos gastar Madeira demais Ah Preciso da sua Waterhouse Pronta Tá longe Tá pronta Faltam três madeiras ainda 50% da construção Vamos lá guys Tá mas eles estão conseguindo O que você tá pegando É madeira? É madeira né Talvez eu precise De mais um Lumberjack Aqui Alguma coisa assim Acho que não tem Ninguém Sem Trabalho Mas isso tá ok Ok Legal Isso aqui é bom Tá Carrotfield Significa que nós vamos ter comida Inclusive nossa comida Tá zerada Eu realmente preciso terminar Isso aqui urgentemente Tá Urgentemente Preciso terminar isso aqui Pra que a gente pegue Essas frutinhas Não morra de fome aqui A galera vai começar a reclamar Vamos guys Por que que aqui também Ah eu não tenho ninguém Que trabalha naquele Lumberjack Isso explica Nesse Builder aqui Tem alguém? Não Nesse Lumberjack tem dois No Gator tem um Eu posso Vamos usar isso aqui Por enquanto Pra que ele venha pra cá E ele começa a cortar madeira Desse lado talvez Ele não veio pra cá Oh god Gator flag Inventory's Hut Lumberjack Whatever É isso Ah o Builder's Hut Também tem muita gente aqui Vou tirar um do Builder's Depois disso Tem dois caras sem trabalhos WTF Tá agora tem pessoas Trabalhando aqui Galera Eles realmente estão com fome Oh god Eu vou perder pessoas aqui com fome A galera toda foi pra Pro negócio Da hora Isso aqui ainda falta Muito Pra terminar Eu preciso muito terminar isso aqui Mas ainda falta muita madeira também Ah As pessoas vão morrer de fome Meus castores Doze Tomando Treze Mais dois Vai Vai Deixa eu habilitar o Getter Ok Pera Eu preciso de mais pessoas aqui Eu realmente preciso de mais pessoas Alguém Alguém trabalha ali Pegue frutas Traga As pessoas estão com fome Ok Acho que Olha o goto A galera tá com muita fome Galera Olha isso Eu vou perder beavers aqui Não Eu preciso coletar aquelas frutas Tem essas frutas aqui em cima também Que eu deveria ter coletado Pera aí galera Pera aí Pera aí A esperança Olha só Eu vou pegar e construir Eu deveria ter visto isso antes Eu não posso construir escadas ainda Porque eu só tenho isso aqui Produzindo ciência Tem uma pessoa aqui Produzindo ciência Quanto ciência que eu tenho? 33 Tá 33 não é o suficiente Preciso de mais Pra habilitar as escadas Preciso de 70 Acho Que eu não perdi ninguém Certo? Acho que eu não perdi ninguém Certo? Aqui tá ok Builder flag não preciso Aqui eu vou tirar um daqui Quem sabe ele vem pra cá Mano Quem deu os caras aqui? Vocês tão fazendo Lumberjack Builder's hut Eu tenho algum outro Builder que tá ativo? Isso aqui não tá ativo Pera What? Aqui tem dois Por que tem duas pessoas Sem trabalho? Isso não faz sentido Lumberjack Lumberjack aqui Tudo bem Porque nós precisamos cortar Essa madeira Bom, tá quase lá também Deixa eu fazer isso aqui Mature twist Perfeito Corta isso aqui Isso aqui tá ok Nesse numberjack Tem uma pessoa aqui Trabalhando Getter também tá ok Builder está Desativado Aquilo ali tá Bem tranquilo Aqui builder Tá desativado Numberjack tá ativo Mas não tem Why? Por que não tem ninguém ali? Falta gente 2 2 2 6 9 11 Exatamente Tem dois empregados Não faz sentido Sinceramente não faz sentido Tá, eu vou Vou tirar um builder daqui Por enquanto Pra ver se ele vem pra cá Não, não vem Isso aqui realmente não Não quer Ok Eu já sei É porque Não tem ninguém Tá Isso aqui na verdade Faz muito sentido Galera Olha só Isso aqui também tem um range Tá vendo? E esse range Ele tem que estar Dentro das casas Das pessoas que estão Desempregadas Por enquanto Os desempregados Eles estão só Desse lado aqui Então Esses caras aqui Desempregados Eles não tem range Pra essa flag aqui Por isso que essa flag aqui Não Não tá funcionando Deixa eu Tirar ela daqui E eu vou construir ela Um pouco mais pra frente Tá Agora eu entendi Posso colocar ela Aqui assim Por aqui assim E isso vai funcionar Perfeito Além disso Deixa eu Colocar aqui Um potato field Seria interessantíssimo Vai ser mais ou menos Nessa direção Vou ficar com Um lugar gigantesco Livre aqui Que eu não gosto Vamos colocar assim Por enquanto Talvez assim Fala sério Vamos colocar assim Depois eu faço Outras nas costas Aqui Isso tá ok Perfeito Deixa esses beavers Trabalhando O fato Nós temos pouca fruta Não é legal Tá Não é legal Continua pegando Fruta aí pra gente Galera Porque tá feia a fome Isso aqui Ainda falta um pouquinho Pra terminar 54% E tudo mais Isso aqui tá indo E depois nós vamos habilitar Aqui também Nosso grill Grill o que que precisa? Precisa de Madeira E basicamente madeira É isso Precisa de madeira Pra construir Legal Essas árvores aqui Eu posso tirar elas Vamos trabalhar nisso Agora Eu quero cortar Só as árvores Que estão prontas Pra serem cortadas De que isso aconteça Eu tenho Uma pessoa Eu vou precisar Não vai dar pra fazer Do jeito que eu queria Galera Colocar todas as casas Desse lado aqui Eu vou precisar De algumas casas Desse lado Talvez eu faça Ela nessa região Essas casas Nessa região aqui Eu acho que vai ser melhor Mas eu já vou começar A fazer agora Tá Então Deixa eu colocar Uma certa distância Aqui Isso tá ok Pra cá Ok Deixa essas casas Aqui acontecerem E provavelmente Eu quero ativar Isso aqui também Vou precisar de pessoas Morando desse lado De castores Morando desse lado Pra que essas coisas Aqui aconteçam Então perfeito Ele tá tirando Eu gostaria De cortar Eu ainda não vou fazer Fazendas aqui Então isso tá ok E seria interessante Começar a passar Nosso caminho Pra cá Pra cá E aqui Perfeito Deixa esse caminho Ser construído aqui também Porque esses beavers Começam a andar Um pouco mais rápido Ok Passamos por maus momentos Aqui Mas as coisas Estabilizaram minimamente Eu só preciso De mais comida Comida É um problema É água Você tem lugar Pra tomar Tá Você não precisa Ficar passando Sede não Tem dois pontos De água Pode ficar Esse cara Esse cara vai morrer Ele foi tomar água Ó Vai morrer De sede Daqui a pouco Mas ele não tá indo Pegar a água dele E assim Ah foi Resolveu Ok Menos mal então Temos algumas frutas ainda Deixa que isso aconteça Seria interessante Colocar um Lumberjack Coisas aqui em cima também É que eu não tenho escadas ainda Eu preciso habilitar escadas 70 pontos Calma mano Calma Preciso de escadas Calma Ok Pronto Escadas Yes Yes Oh crap Escadas Preciso de planks Galera E planks Planks Eu preciso de carpinteiro E pra carpinteiro Eu preciso de energia Ups Eu vou precisar de muita coisa aqui Galera Eu vou encerrar esse episódio E no próximo episódio Nós vamos produzir energia Vamos colocar o carpinteiro E vamos colocar a nossa escadinha Pra que a gente acesse Essa região aqui de cima Uma das coisas também Que eu preciso urgentemente É habilitar o forester Porque o forester Ele vai fazer minha madeira Recrescer aqui E isso vai ser de extrema importância Pra gente Porque se vocês repararem bem Nós basicamente Já estamos sem madeira E eu não construí nem metade Das coisas que nós precisamos Vou encerrar Mais que um prazer Até vocês comigo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem aqui nos comentários Pra gente ver mais episódios Que eu posso trazer um segundo episódio Mostrando os carpinteiros Os castores carpinteiros Aqui Pra vocês Tudo bem Meu nome é Waka Aquele abraço E até mais Tchau 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 Tchau